O Brasil se aproxima da marca de 5 mil mortes provocadas pela dengue em 2024. De acordo com a última atualização do painel de monitoramento de arbovirose, o país contabiliza 4.961 óbitos confirmados pela doença. Há ainda 2.161 mortes em investigação. E ao longo de todo o ano foram notificados 6.437.241 casos prováveis de dengue em todo o país, o que leva a uma taxa de letalidade de 0,08. O coeficiente da doença no Brasil, neste momento, é de 3.170.001 casos para cada 100 mil habitantes. Em Presidente Dutra, segundo a coordenação da Vigilância em Saúde, a dengue está sob controle. Confira. Aqui no nosso município a gente tem controlado bem o número de casos. Todo o nosso território, inclusive aqui nos povoados também, a gente tem uma baixa do número de casos de dengue. Isso é fruto de um trabalho e uma programação que a gente tem feito anteriormente. Com relação a esses levantamentos, os números em Presidente Dutra, está dentro daquilo que espera a vigilância? Sim. Nós estamos com uma média aqui de 0,8, né? De média. O Ministério da Saúde estabelece que sempre o município esteja sempre abaixo de 1, né? Que é a gente considerado baixo risco para a população, né? Com isso a gente tem uma diminuição do número de casos e sintomas de dengue. Mas isso também não quer dizer que a população baixe a guarda com relação aos cuidados. É, com certeza. A gente sempre pede, né? Inclusive eu passo a usagem de endemias. E sempre que façam essas visitas, peçam aos moradores que continuem fazendo essa prevenção, né? Eliminando os focos de dengue, né? Aquela garrafa, aquela cascazinha de ovo que a pessoa joga no quintal. Qualquer produto, qualquer material que possa deixar a água parada. Então, só alertando para a população, esse trabalho não pode parar, não depende também só do agente de endemia. Justamente. O nosso trabalho aqui a gente tem feito, né? Com, digamos que com excelência. E a gente pede aí aos moradores que trabalhem conosco, né? Tirem 10 minutos ali durante o seu dia para fazer essa prevenção. Assim vai estar diminuindo o número de casos e eliminando basicamente o vírus, né? A dengue aqui do nosso município. O governador, tem um bairro, a nível da zona urbana, um bairro que seja, que já foi o mais preocupante? É, a gente espera, né? Que a gente consiga diminuir a quantidade de número de casos em todos os bairros, né? Mas, por incrível que pareça, o centro de Presidente Dutra, quando a gente faz um levantamento, mostra onde está o maior foco de dengue, é no centro de Presidente Dutra. E, inclusive, agora, dia 12 a 16 de agosto, teremos um novo Lira, né? Que é um levantamento do índice rápido do AIS-Egibes. A gente vai percorrer todo o município de Presidente Dutra, inclusive os interiores, onde faremos esse levantamento para saber como está o número de casos de dengue ou focos no município, né? Assim, para a gente montar a estratégia e trabalhar em cima, ainda mais diminuindo esse número de casos. Muito bem, obrigado aí ao coordenador, né? O Ilan Gomes, coordenador aí da Vigilância, obrigado pelas informações, né? Falou aqui a parte do centro da cidade. Então, a gente também apela que, como TV, o pessoal do centro tenha cuidado com relação a essa questão da dengue. Uma tampinha de cerveja, aquela tampinha que você jogou ali, pode ser sim uma suíte para um mosquito da dengue, viu? Pode ser ali aquela tampinha, aquela casquinha de ovo, aquela tampinha do refrigerante, tudo são criadores, tá bom? Só que lembrando que estão em tendências de queda com relação a dengue no Brasil os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Apenas o Maranhão e o Mato Grosso apresentam estabilidade com relação a dengue. Mas todo cuidado é pouco.